Presidente, o governo orienta não, e eu quero dizer o seguinte, aqui não tem ninguém que se intimide com mentiras narrativas e agressões que venham da boca de algum parlamentar, algum deputado que não está interessado em falar a verdade. Eu estou aqui nas minhas mãos com uma réplica do Bill of Rights, que é a Declaração de Direitos, que data de 1789 e nunca foi tão atual, no momento em que nós estamos lutando aqui pelas liberdades, portanto aquelas pessoas que não se importam com a liberdade, que na verdade gostam de criar narrativas e acusar os outros por aquilo que eles fazem, realmente essas pessoas possivelmente irão votar a favor da lei da censura, mas nós queremos aqui conclamar este plenário, os deputados que são pessoas razoáveis, que se importam com a liberdade, que votem contra a lei da censura, porque estamos realmente vivendo um momento muito crítico em que vemos cidadãos sendo arrancados, como um vídeo que eu postei hoje de um cidadão na Bahia, sendo arrancado da Praia Força, onde ele estava nadando, se exercitando, pegando sol, absolutamente solitário e foi arrancado e o desespero foi tamanho que ele chegou a pedir aos policiais, me deixem morrer em paz, nós queremos viver com dignidade, com liberdade, não queremos viver com o Estado nos dizendo que nós podemos ou não fazer quando não cometemos crimes, então viva a liberdade e não a lei ao PL 2630. Obrigada.